Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui então das nossas aulas de avaliação funcional de ombro e tá faltando a parte de teste de força muscular de ombro. Então a gente falou lá em primeiro lugar da história clínica, né? Como avaliar um paciente que está com alguma lesão de ombro. História clínica, anatomia, fisiologia, biomecânica. Agora falamos de goniometria e dos testes clínicos e de como fazer os testes de comprimento muscular. Então faltou a última parte aqui, eu acho que é a parte 3, né? Que eu fiquei devendo pra vocês, que é a teste de força muscular de ombro. Então vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que saber, né? Pra fazer uma avaliação de teste de força muscular, precisamos saber da graduação da força, tá? Então, geralmente na faculdade os professores passam o MRC, tudo bem? A escala de avaliação da força muscular, que vai de 0 a 0 a 5, tá? Então vamos lá, começando pelo 0 aqui. 0, não se percebe nenhuma contração. O grau 1, tem um traço de contração, mas tem uma produção de movimento. O grau 2, existe ali uma contração fraca do paciente produzindo movimento com a eliminação da gravidade, tá? O grau 3, realiza movimento contra a gravidade, porém sem resistência adicional. O grau 4, ele realiza o movimento contra a resistência externa moderada e contra a gravidade também. E por último, o grau 5, ele é capaz de superar uma maior quantidade de resistência que no nível anterior. Então é muito importante saber essa tabela e os graus pra gente estar avaliando aí a força muscular do paciente. Então, começando aqui pelo músculo deltoide, vamos lá. Precisamos saber também, tá? Antes de começar a avaliar a força muscular, a origem, a inserção, a ação e a inervação dos músculos, ok? Então, a origem do músculo deltoide, vamos lá. Ele tem três fibras. Ele tem as fibras anteriores, fibras médias e fibras posteriores. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho das três fibras pra vocês. Então, a origem das fibras anteriores é na borda anterior da clavícula. As fibras médias é na margem lateral do acrômio. E as posteriores, aqui, ó, parte posterior do deltoide, a origem é na borde posterior da espinha da escápula, tá? Todos eles, essas três fibras, se inserem aqui na tuberosidade deltoidea, olha. Tuberosidade deltoidea ou tuberosidade do deltoide, ok? E qual que é a ação do músculo deltoide? Ele vai fazer a abdução do ombro, tá? Inervação desse músculo é o nervo axilar raiz C5 e C6, tá? Então, vamos lá. Parte anterior do deltoide em amarelo, parte medial do deltoide em laranja e parte posterior do deltoide em verde. Então, aqui tá o músculo deltoide, olha. Aqui, uma aproximação pra ver como que são as fibras musculares. E olha ele todo bonitinho aqui pra vocês, ok? É um músculo muito bonito. Então, vamos falar como que se testa, né? Como ele tem três origens, três fibras, a gente vai testar cada uma delas. Então, vamos começar aqui pelo deltoide anterior. Então, vocês vão colocar o paciente sentado, como está nessa foto. Vai haver uma fixação na cintura escapular que o fisioterapeuta deve fazer, ok? O teste, o paciente tem que fazer uma abdução do ombro com discreta flexão e ligeira rotação lateral. A pressão vai ser contra a superfície anteromedial do membro superior na direção da adução e discreta extensão, tudo bem? Na direção da adução e discreta extensão. Aqui a gente vai estar testando o músculo deltoide anterior. Músculo deltoide médio, paciente sentado, a fixação pelo fisioterapeuta. Se o tronco for estável, né? Se o paciente tiver um tronco estável, então não vai precisar de uma estabilização, de uma fixação. O teste, o paciente vai fazer uma abdução de ombro com o cotovelo flexionado a 90 graus. Pressão, o fisioterapeuta vai colocar uma pressão contra a extremidade distal do úmero na direção da adução, ok? Músculo deltoide posterior, paciente sentado, fixação na cintura escapular do paciente. Então, o paciente vai fazer uma abdução do ombro com discreta extensão e ligeira rotação medial. O fisioterapeuta vai colocar uma pressão contra a superfície pós-terolateral do membro superior na direção também da adução e discreta flexão. Vamos falar de um músculo muito importante, que é o músculo serrátil anterior. Olha ele aqui, ó. O músculo serrátil anterior. Então, a origem desse músculo vão nas oito primeiras costelas, tá? Superiores, ok? E a inserção dele, olha só, gente, é na borda medial da escápula. Então, origem nas primeiras oito costelas superiores e a inserção na borda medial da escápula. A ação desse músculo é abduzir a escápula e fazer uma rotação lateral da mesma. Então, abdução e rotação lateral da escápula. Inervação do serrátil anterior é o nervo torácico longo raiz de C5, C6, C7 e C8. Aqui o músculo pra vocês terem uma ideia, olha, de como ele fica. Então, a origem nas primeiras oito costelas, ok? E a inserção lá na borda medial da escápula. Vamos lá, então, como que vamos fazer pra testar esse músculo serrátil anterior. Vamos lá. Existem duas maneiras de testar. Eu prefiro a primeira, tá? Com paciente em decúpto dorsal. Então, paciente em decúpto dorsal, a fixação não é necessária. O paciente vai fazer uma abdução da escápula, projetando o membro superior anteriormente, tá? A pressão do fisioterapeuta será contra o punho cerrado do paciente. É uma pressão para baixo. E o paciente fazendo aqui a abdução da escápula para frente, ok? E a outra maneira, que é o paciente sentado. A fixação também não é necessária, né? Se o paciente tiver um tronco estável, um tronco forte. Então, o teste será uma abdução e rotação lateral da escápula com a flexão do ombro a 120 graus, tá? A pressão será contra a superfície dorsal do membro superior. Entre o ombro e o cotovelo, na direção da extensão e uma contra a pressão na escápula, ok? Músculo infraespinhal. Vamos lá para o músculo infraespinhal. A origem desse músculo fica na fossa infraespinhal da escápula, ok? Olha a origem dele. E a inserção, olha, lá no tubérculo maior do úmero. A ação do músculo infraespinhal é realizar a rotação lateral da articulação do ombro. Sua inervação é de nervo supraescapular, raiz de C4, C5 e C6. Músculo infraespinhal, então. Vamos lá. Olha lá, gente. Deixa eu achar minha setinha aqui, ó. Então, a origem, olha, é aqui na fossa infraespinhal, ok? E a inserção no tubérculo maior do úmero, certo? Então, como que testa esse músculo infraespinhal? O paciente vai estar em decúbito ventral. Na fixação, uma mão do fisioterapeuta vai sobre o braço do paciente, perto do cotovelo. Estabilizando o úmero para assegurar a rotação. O teste. O paciente vai realizar uma rotação lateral da articulação do úmero. Para fazer a pressão, o fisioterapeuta vai usar o antebraço como uma alavanca. E a pressão vai ser aplicada, olha, na direção da rotação medial. Aqui, olha, bem no punho do paciente. Então, a pressão é aplicada na direção da rotação medial, ok? Olha aqui o músculo infraespinhal. Logo abaixo dele aqui, olha, tem o redondo menor, certo? E vamos, então, falar do redondo menor, que é um músculo bem pequenininho que fica embaixo do infraespinhal. A origem desse músculo é na borda lateral da escápula. Sua inserção também é no tubérculo maior do úmero. A sua ação é realizar uma rotação lateral da articulação do úmero, como o infraespinhal. E nervo ação, ele vem do nervo axilar, nervo axilar de raiz C5 e C6. Aqui ele bem pequenininho, logo abaixo do infraespinhal, ok? Então, como que vamos testar a força muscular do redondo menor? O paciente em decúbito dorsal, a fixação será utilizada uma contrapressão na face medial do úmero para garantir a rotação. O teste, o paciente vai fazer uma rotação lateral. O fisioterapeuta vai aplicar uma pressão usando o antebraço, como a alavanca também, e é aplicada aqui essa pressão contra a rotação medial do úmero. Então, olha, fixação aqui na face medial do úmero, e a pressão vai utilizar o antebraço como uma alavanca, aplicando contra a rotação medial do úmero. Então, olha, quais são os rotadores mediais do ombro? Até então, a gente falou dos rotadores laterais. Então, vamos falar um pouquinho dos rotadores mediais, que existe um teste que pode ser aplicado para ver esse grupo muscular, o grupo dos rotadores mediais. Então, os rotadores mediais de ombro são grande dorsal, peitoral maior, subescapular e redondo maior, certo? Então, para ver se o paciente tem força desse grupo muscular, o paciente existe em dois testes, tá? Então, em decúbito dorsal e em decúbito ventral. No decúbito dorsal, a fixação vai ser uma contrapressão contra a face externa do úmero, assim para assegurar essa rotação. O teste vai ser uma rotação medial do úmero com o membro superior ao lado do corpo, ó, bem coladinho aqui ao lado do corpo. A pressão vai ser utilizando o antebraço como uma alavanca e é aplicada na direção da rotação lateral, tudo bem? Ó, é aplicado uma força na direção da rotação lateral, certo? E aí, o outro teste que é em decúbito ventral, a fixação uma mão sob o membro superior, próximo do cotovelo, o paciente vai estar aqui com o membro superior em rotação medial e a pressão vai ser utilizando o antebraço também como uma alavanca e a pressão é aplicada na direção da rotação lateral. Então, essas duas maneiras aqui, a gente consegue testar o grupo de rotadores mediais do ombro. Vamos falar, então, agora de cada músculo, tá? Tem uma maneira de testar cada músculo. Então, vamos lá. Redondo maior. A origem dele é na borda lateral da escápula e a sua inserção no tubérculo menor do úmero. Sua ação é realizar a rotação medial, que é a principal. Ele também ajuda na adução e na extensão do úmero. Inervação é do nervo subescapular inferior, raiz C5, C6 e C7. Então, aqui tá o músculo redondo maior. Ele fica logo abaixo do redondo menor. Então, primeiro, logo acima aqui vem redondo menor, né? Tem o infra, o redondo menor e o redondo maior. Então, como que vamos testar pra ver se o paciente tem essa força de redondo maior? Vamos lá. Paciente em decúbito ventral, tá? Fixação não é necessária. O paciente vai realizar uma extensão e adução do úmero na posição de rotação medial com a mão aqui na crista ilíaca. O fisioterapeuta vai contra o membro superior, acima do cotovelo, na direção da abdução e da flexão. Então, aqui na direção da abdução e da flexão. Por isso, quando formos realizar esses testes de força muscular, a gente precisa explicar perfeitamente pro paciente, pra ele entender o que ele deve realizar, né? Qual que é a pressão que ele deve fazer, se ele deve fazer pressão ou não, ok? Músculo subescapular. Então, a origem é aqui na fossa subescapular da escápula, sua inserção no tubérculo menor do úmero e a sua ação é realizar a rotação medial do ombro. Sua inervação é o nervo subescapular superior, raiz de C5, C6 e C7. Ele é um músculo bem fininho, olha, que recobre aqui toda a parte da fossa subescapular da escápula. Então, olha aqui, é um músculo bem fininho, tá? Aqui por cima, né, eles estão mostrando a fáscia desse músculo e embaixo dessa fáscia tem o músculo subescapular, tá? Ele é um músculo multipenado, ok? É uma curiosidade pra vocês. Um músculo multipenado. Músculo grande dorsal, músculo muito importante aqui da cadeia superior na anatomia humana. Vamos lá, então, pra origem desse músculo. Origem. Ele tem várias origens, tá, pessoal? Então, das últimas seis vértebras torácicas, ok? Últimas seis vértebras torácicas, mais vértebras lombares, sacrais, e ainda ele pega a crista ilíaca. Então, olha, tudo isso daqui é a origem do grande dorsal. Torácica, lombar, sacral e crista ilíaca. E a sua inserção, olha, é aqui no sulco intertubercular do ombro. Então, olha que legal. Ele liga a coluna ao membro superior, tá? A sua ação. Então, com a origem fixada. Qual que é a ação do grande dorsal com a origem fixada? Ele realiza a rotação medial, ele realiza a adução e também ajuda na extensão do ombro. Agora, com a inserção fixada, ele faz a inclinação anterior lateral da pelve. Por quê, olha? Porque também a sua origem, né, pega aqui na crista ilíaca, na telve. Ok? Então, ele realiza essas ações. O seu nervo é o tóraco dorsal e raiz de C6, C7 e C8. Então, aqui uma curiosidade pra vocês. O grande dorsal, ele é o único depressor da cabeça do úmero. Então, ele realiza, olha, este movimento de deprimir a cabeça do úmero. É o único músculo. Então, como vamos realizar aí o teste de força muscular? O paciente vai estar em decúbito ventral. Vai, sim, existir uma fixação com uma contrapressão lateral contra a pelve. Então, aqui não aparece nessa foto. Mas a mão do fisioterapeuta vai, olha, colocar bem aqui na lateral, né, no lado contralateral pra realizar aqui uma fixação da pelve. O paciente, então, vai realizar uma adução do membro superior com extensão e rotação medial. O fisioterapeuta vai contra o antebraço na direção da abdução e discreta flexão. Então, o físio faz a pressão aqui na direção da abdução e discreta flexão. Músculo peitoral maior superior. Ainda falando lá daquele grupo de rotadores mediais de membro superior. Vamos lá. A origem da porção clavicular. Então, é na superfície anterior da clavícula, ok? Ele existe uma única inserção. Ele tem três origens, mas uma única inserção, que é no tubérculo maior do úmero. A sua ação é realizar aí uma flexão e rotação medial do ombro e ele também ajuda na adução horizontal. Não na vertical, mas na horizontal. O seu nervo é o peitoral lateral e raiz de C5, C6 e C7. Então, esse falando de origem, porção clavicular. Como vamos testar a origem de porção clavicular? Então, o paciente aqui com decúbito dorsal, na fixação, ele vai manter o ombro oposto firmemente sobre a mesa, tá? Olha, fiz a terapeuta aqui. Ela tá com uma fixação aqui, mantendo o ombro do paciente oposto aqui sobre a mesa. No teste, o cotovelo vai ficar estendido e ombro em 90 graus, realizando uma discreta rotação medial. O úmero é aduzido horizontalmente, tá? Então, a pressão aqui do físio vai ser contra o antebraço na direção da abdução horizontal. Tudo bem? Então, na direção aqui, olha, da abdução horizontal. Agora, a gente vai falar aqui da origem de porção externo-costal, olha. Então, aqui existe a parte clavicular e aqui, pra vocês entenderem, é a parte externo-costal, tá? Então, a sua origem é na superfície anterior do externo e a sua inserção também lá no tubérculo maior do úmero. Ele realiza uma depressão de cintura escapular e a adução oblíqua do úmero. Então, não é adução nem horizontal e nem vertical. Ele realiza a adução oblíqua do úmero. O seu nervo é o peitoral lateral e medial e raiz de C6, C7, C8 e T1. Então, o seu nervo é o peitoral lateral e medial e raiz de C6, C7, C8 e T1. Então, olha, pra testar esse músculo, o paciente também vai ficar em decúbito dorsal. O fisioterapeuta vai colocar uma mão sobre a crista ilíaca oposta, realizando uma fixação sobre a maca. O paciente vai ficar com o cotovelo em extensão, flexão de ombro e discreta rotação medial juntamente com aquela adução oblíqua, né? Que esse músculo é capaz de realizar na direção da crista ilíaca. A pressão do físio vai ser obliquamente contra o antebraço na direção lateral e cefálica. Na direção lateral e cefálica, ok? Então, aqui está todo o músculo bonito do peitoral maior com a sua inserção aqui no tubérculo maior do úmero. Bom, falamos aqui, então, do peitoral maior. Então, agora vamos estar falando um pouquinho do peitoral menor. Vamos lá. Origem do peitoral menor na superfície externa da terceira, quarta e quinta costela. Olha, dá pra ver certinho. Terceira, quarta e quinta costela. A sua inserção vai ficar lá no processo coracoide da escápula, tudo bem? E a sua principal ação é realizar a inclinação da escápula anteriormente. É como se esse músculo aqui ele puxasse a escápula pra frente, tá? O seu nervo é o peitoral medial e raiz de C6, C7, C8 e T1. Olha ele bonitinho aqui, olha. O músculo peitoral menor, tá? Ele fica embaixo do peitoral maior. Bem embaixo do peitoral maior. Vamos lá. Pra realizar o teste, então, da força desse músculo, o paciente vai estar em decúbito dorsal. Não vai precisar de nenhuma fixação se o paciente tiver um abdominal bom, né? Se ele tiver aí os músculos abdominais fortes. Então, o teste vai ser, assim, um impulso pra frente do ombro com o membro superior na lateral do corpo. Então, o paciente realiza este movimento, tipo, jogando o ombro pra frente. A pressão será contra a face anterior do ombro para baixo, em direção à mesa. Muito fácil de testar esse músculo, tá? Músculo coraco-braquial. Coraco-braquial. Então, vamos lá. Sua origem é no processo coracoide da escápula. Origem. Processo coracoide da escápula. E a inserção aqui vai ser, olha, do meio, aqui na metade da diáfise do úmero. Bem no meio da diáfise do úmero. A sua ação é realizar uma flexão e adução do ombro. O seu nervo é o músculo cutâneo, raiz de C6 e C7. Então, olha aqui que lindo o músculo coraco-braquial. Origem, processo coracoide da escápula. E a sua inserção, ela na diáfise do úmero. Ok? Então, olha, teste desse músculo. O paciente vai estar sentado. Não é necessário fixação se o paciente estiver com o tronco estável, tá? Então, o paciente vai realizar uma flexão do ombro em rotação lateral com o cotovelo totalmente flexionado e o antebraço supinado. O fisioterapeuta vai contra a superfície anterior e inferior do úmero na direção da extensão e da abdução discreta. Então, na direção da extensão e da abdução discreta. Então, é muito fácil de testar esse músculo. Músculo supraespinhal, sua origem na fossa supraespinhal da escápula e a inserção no tubérculo maior do úmero. A sua ação é realizar a abdução do ombro. O nervo é o supraescapular raiz de C4, C5 e C6. Então, está aqui, olha, o músculo supraespinhal. Para realizar o teste de força muscular deste músculo, o paciente pode ficar tanto sentado quanto em pé, né? É o que fica melhor para o paciente. Com o membro superior, olha, na lateral do corpo. A cabeça e o pescoço vão estar estendidos e flexionados lateralmente. O movimento do teste será o início da abdução do úmero, da abdução de ombro. E a resistência vai ser contra o antebraço, na direção da adução. Então, o físio vai colocar a mão aqui contra o antebraço, na direção da adução. Também é muito fácil de testar o supraespinhal. Vamos lá, então, para os músculos rhomboides maior e menor. Rhomboide menor, rhomboide maior. Vamos para a origem do maior. Origem do maior, processos espinhosos de segunda a quinta vértebra torácica. Inserção do maior, borda medial da escápula, entre a espinha e o ângulo inferior. Agora, vamos lá para a origem do rhomboide menor. Processos espinhosos da sétima vértebra cervical e primeira torácica. Sétima vértebra cervical e primeira torácica. Inserção do menor na borda medial da espinha da escápula. Borda medial da espinha da escápula. A ação de rhomboide maior e menor é realizar uma adução e elevação da escápula. Adução e elevação da escápula. O nervo é o dorsal da escápula, raiz de C4 e C5. Olha aqui, então, os rhomboides menor e maior. E aí, como que a gente consegue, então, fazer a avaliação da força muscular desses músculos? Rhomboide maior e menor. O paciente vai estar em decúbito ventral. Não é necessário fixação. Ele vai realizar uma adução e elevação da escápula. Com rotação para baixo. O ombro em abdução de 90 graus, realizando uma rotação medial. A pressão será contra o antebraço, numa direção descendente em direção à mesa. Então, a fixação, a pressão que o fisioterapeuta vai fazer, será contra o antebraço, na direção, olha, descendente em direção à mesa. Então, é para baixo, tá? Uma pressão para baixo, certo? Aqui já vai estar testando os dois rhomboides, o maior e o menor. Fácil também, né, de realizar. Vamos para o trapézio fibras superiores. Trapézio superior. Então, a origem do trapézio superior é na protuberância occipital, aqui minha setinha. Protuberância occipital até o processo espinhoso da sétima vértebra cervical, olha. Então, ele começa aqui no occipital e vai até a sétima vértebra cervical. Sua inserção é na clavícula e no acrônio, tá? Ação de trapézio superior. Elevação e rotação da escápula. Extensão e rotação da cabeça e coluna cervical, ok? Então, vamos lá de novo. Sua ação é elevação e rotação da escápula, extensão e rotação da cabeça e da coluna cervical, certo? O seu nervo é o nervo craniano, o acessório, né, o nervo acessório. E a sua raiz é C2, C3 e C4. Olha só, coloquei uma fotinha aqui pra vocês verem quando o trapézio é muito trabalhado, olha como ele fica, tá? Este trapézio com certeza está com hipertrofia. Como que ele é testado? Então, o paciente vai estar sentado, não é preciso fixação. O paciente vai realizar uma elevação de acrônio e da escápula ou, num linguajar mais fácil pra vocês entenderem, uma elevação de ombro, ok? Uma extensão pósterolateral da cervical com a face voltada para o lado oposto, tá? Então, o fisioterapeuta vai contra o ombro, na direção da depressão, e contra a cabeça, na direção da flexão. Então, né, vai ter duas pressões do fisioterapeuta. Um contra a depressão do ombro e o outro na cabeça, em direção à flexão, ok? Como se o fisioterapeuta tentasse abrir, né, esse espacinho aqui. Trapézio fibras médias. A origem do trapézio fibras médias. Processos espinhosos de primeira à quinta torácica. Sua inserção acrônio e espinha da escápula. E a sua principal ação é fazer, realizar a adução da escápula. O nervo é o nervo craniano, também o acessório, raiz de C2, C3 e C4. Então, aqui, olha, para vocês perceberem como que fica, né, o trapézio fibras médias quando está hipertrofiado. Força muscular, então, de trapézio fibras médias. O paciente vai estar em decúbito ventral, também não é necessário uma fixação. O paciente, então, vai realizar uma adução da escápula com rotação lateral. E o ombro, também, em 90 graus, realizando uma rotação lateral. O fisioterapeuta vai colocar uma pressão contra o antebraço na direção descendente à mesa. Contra o antebraço para baixo, ok? Trapézio fibras inferiores, origem, processos espinhosos de sexta a décima segunda vértebra torácica. Inserção espinha da escápula. Inserção espinha da escápula. E a sua principal ação é realizar a rotação lateral da escápula. Nervo craniano, também é um acessório, é o mesmo nervo, né, para as três fibras do trapézio. Raiz de C2, C3 e C4. Para realizar o teste de força muscular desse músculo, o paciente também vai estar em decúbito ventral. E vai realizar uma adução e rotação lateral da escápula na direção das fibras. Então, olha, reparem que aqui o membro superior dele está, olha, numa posição oblíqua. A pressão fisioterapeuta vai contra o antebraço na direção da abdução da escápula. Então, também é muito fácil de avaliar aí a força muscular desse músculo.